Fala, my friends! Tudo bem com vocês, rapaziada? Eu sou o Marshall, sejam bem-vindos de volta aqui para o canal para mais uma Master Liga. Master Liga nova começa hoje, nosso primeiro episódio, numa nova tentativa aqui de conquistar alguns títulos, beleza? Como vocês puderam ver na thumb, o time escolhido foi o Barcelona. Vocês me pediram muito para fazer um modo carreira ou uma Master Liga com o Barça. Como eu fiz o modo carreira com o Real Madrid, então eu vou fazer a Master Liga aqui com o Barcelona, beleza? Mas antes de começar o vídeo, eu tenho que pedir para você não se esquecer de se inscrever no canal, caso estiver chegando agora. Deixar aquele like monstruoso para ajudar o canal e, claro, se você puder ajudar na divulgação e compartilhar o vídeo com seus amigos, eu fico muito agradecido, beleza? Então, vamos parar de enrolar e vamos lá para o vídeo. Que é o seguinte, rapaziada, aquela coisa de sempre, a única coisa é que eu vou aumentar o nível da partida, como vocês sabem que eu não jogo muito bem o PS, eu joguei com o São Paulo no crack, né? É verdade, é no crack. Então, eu vou tentar no Estrela, se não der, eu tento diminuir, tá bom? Porque o time é mais forte, então daí o desafio também, para mim, fica maior, beleza? Então, Estrela, vou deixar clássico, 5 minutos, moeda euro e somente quando há progresso para parar, tá? Eu sei que vocês falam para parar todos os dias, mas para a gravação aqui é embaçado. Então, quando eu for realmente precisar de contratar alguém, aí a gente tenta parar todos os dias, eu vejo se dá para alterar. Se não, só quando há progresso e aí a gente vai na sorte, beleza? Bora! Então, beleza, o técnico Marshall está aí, aquele cara mais ou menos parecido, ou sei lá, nem tão parecido, mas é aquele cara de sempre, beleza? Está aí, estou chegando aqui no CT do Barcelona, espero que dessa vez eu consiga fazer uma Master Liga vitoriosa, porque eu sou tão ruim de pés, tão ruim de pés, que até agora eu não consegui. Quer saber se eu vou ser vencedor de algum título aqui? Vou ganhar alguma coisa? Acompanha a nossa Master Liga aqui para saber, porque eu também não sei. Então, olha aí, rapaziada, eu não sei porque veio tudo bagunçado, deu ajeitada aqui, vamos lá. Temos aqui Felipe Coutinho, Soares e Messi, Rakitic, Arthur e Sérgio Busquets, Jordi Alba lá na lateral esquerda, o monstro Piquet Lenglet ao lado aqui, fazendo o parceiro de zaga do Piquezito, o Sérgio Roberto e o Ter Stegen. Aqui no banco de reservas eu tenho, já atualizado, o Neto, o goleiro do Valencia que veio aqui, fizeram uma troca, né? O Valencia e o Barcelona, tem o Dembélé, Griezmann, Frank de Jong, o Vidal, Murilo, Antitti, o Vermalen, Boateng, o Malcom, Rafinha e o Nelson Semedo. Eu quero já deixar desde o comecinho aqui da série, já o pedido para vocês, deixa nos comentários quem que eu contrato. Obviamente que o Neymar a gente vai ter que trazer, porque o Neymar está para estourar aí na vida real, então eu já vou tentar aqui já antes de você pensar que eu não vou tentar, beleza? Porém, eu quero também que vocês deixem aí quem sai, quem sai. Por exemplo, o Malcom na vida real já está praticamente vendido, então provavelmente eu já vou tirá-lo. E eu quero saber quem mais, cara, quem mais? Já que a proposta no Neymar lá também envolvia o Dembélé, rapaziada, eu também vou tentar envolver o cara, de repente aí, o Felipe Coutinho, para trazer o Neymar, tá bom? E eu quero saber também como que vocês querem que eu use o Griezmann. Você acha que eu devo usar ele mais atrás, ali no meio campo? Você acha que eu devo usar ele nas pontas? Deixa aí nos comentários o que a gente vai fazer com o Griezmann aqui na nossa série, beleza? Beleza? Obviamente é um jogador muito importante que eu vou usá-lo. De início, eu vou colocar ele no lugar do Coutinho, porque o Coutinho está para sair do Barça, então eu não vou utilizar o Coutinho aqui no início, tá bom? Bora! Então está aqui o Marshall dando a entrevista e prometendo que vai fazer o máximo para termos uma temporada memorável. É isso que eu espero, porque eu estou precisando de uma Master Liga top aqui, hein, mano? Estou precisando de uma Master Liga top aqui no canal e conto com você na divulgação para deixar essa Master Liga monstruosa. Vamos fazer o YouTube de jamais esquecer essa Master Liga, beleza? E logo de cara eu já estou aqui, ó, frente a frente, de cara para o cara. Cara a cara com o cara? Sei lá, do jeito que você preferir. E aí, ó, Neymar, 26 anos, está lá no PSG e está fazendo um rebuliço danado para sair, mano. Eu vou tentar já de início aqui, ó, não tentei nada ainda, hein, já vou colocar aqui o Coutinho. Vamos ver se os caras aceitam o Felipe, Coutinho e mais uma grana, ó. Coutinho, eles têm interesse no Coutinho, sim, senhor. Então vamos ver aqui, ó, 15 milhões para 25%, para dar 100%, 104 milhões e eu não tenho essa verba. Eu não tenho, então por enquanto eu vou fazer assim, eu vou tentar manter esses 27% com esses 32%, vai que rola, vai que rola, até eu vender um jogador. Vamos tentar vender alguém para levantar a grana e trazer o Neymar aqui, beleza? Vou oferecer o salário melhor aqui, 2 anos de contrato por enquanto, tá bom. Taxa de rescisão, eu vou diminuir aqui para aumentar a porcentagem dele vir, beleza? Porcentagem de chance, 80%, beleza? Falta aí o PSG, tem interesse que ele ainda não está tendo, porém, porém, vamos vender algum jogador e vamos tentar trazer o Neymar aqui, beleza? Vou dar um ok aqui, vou tentar, vamos mandar a proposta lá, vai que dá uma zica de 32% e os caras aceitarem, né? Quem não chora não ama, não é mesmo? E deixa aí nos comentários, então, quem que você acha que eu deva vender aqui do elenco, quem que vai sair do Barcelona aqui na vida real e eu quero o seu comentário, eu quero a sua opinião, beleza? Vamos começar a pré-temporada aqui, molecada. Vamos lá para a pré-temporada, a gente já vai pegar uma casca dura, casca grossa. Vamos pegar o Liverpool, mano, vamos pegar o Liverpool, vai jogar aqui no Pacaembu, antes de algum engraçadinho falar, Barcelona e Liverpool no Pacaembu, no patch da BMPs a pré-temporada está acontecendo no Brasil, tá? Então eu não tenho como dar e a pré-temporada está ocorrendo no Brasil, por isso os times grandes estão jogando por aqui, beleza? Uniforme, eu vou de número 1, né? Os caras também vão com o uniforme principal aí. O plano de jogo, rapaziada, vai assim, ó, com Grislau Soares, Messi, Arthur, Rakitic, Sérgio Busquets e essa galera toda que vocês estão vendo aí para não alongar o vídeo, beleza? Bora lá para o meu primeiro jogo com o Barcelona. Está no nível mais difícil, será que eu vou conseguir? Espero que sim. Para você ligado na Globo, como o pessoal do futebol costuma dizer, o próximo jogo é sempre mais importante. E a bola vai rolar. Daqui a pouco o Caio vai contar para a gente a avaliação que ele faz dos dois times. Trata com um grande apoio da torcida, foi feita toda uma companhia para que o torcedor comparecesse e apoiasse a equipe. Em campo, Barcelona contra o Liverpool. Então é isso, rapaziada. Olha aí o Mohamed Salah, o Sané, está todo mundo aí. Lembrando que o Grislau está com a 3 aqui. Esqueci de trocar o número, mas eu vou colocar ele com a 17. E eu queria também ver esse esquema de a gente tentar já trazer o Neymar e acertar de vez as numerações, beleza? Por enquanto, está aí, rola a bola 0x0. Vamos, Barça. Olha aí, rapaziada, o Liverpool vem chegando. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, a tabela. A tabela saiu. Pelo amor de Deus, por baixo. Tira. Isso, 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 isso. Boa, boa, boa. Eu tentei ligar aqui o Messi quase, que se essa bola chega nele, o contra-ataque ia ser perigoso. Fecha nele. Não, 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 vai sobrar. Tersteggen, cara. A bola sobrou nos pés do Mané, cara. Meu Deus, eu estou vendo que eu vou tomar uma entubada aqui no Estrela, hein, velho? Eu vou tomar uma entubada aqui no Estrela, hein, mano? Olha aí, o Tersteggen fez uma belíssima defesa para o Barça. Agora vai vir bola na área do Barcelona. Eu tenho que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Aí, o cruzamento por baixo. Não foi bom. Isso. Ah, não. Aí não, né, mano? Aí assim não, né, mano? Isso, Arthur. Ah, juiz. Ah, o juiz deu gol para os caras agora. Quero ver os caras errar. Ah, o juiz deu gol para os caras. Eu quero ver agora os caras errar. Se liga. Se liga. Olha essa falta onde foi. Olha essa falta onde foi, mano. Vai bater. Ai, ainda bem que foi na barreira. Ainda bem que foi na barreira. Olha aí o Liverpool. Ah, não, juiz. Ah, mano. Velho. Meu Deus, eu fiz o pênalti, cara. Ai, caramba, molecada. Eu só deixei apertado o A, cara. Eu só deixei apertado o A. O jogador foi lá, deu o bote e fez o pênalti. O Mané estava de costa para o gol, né? Um pênalti totalmente desnecessário do Lenglet. Enfim, também acho que foi pênalti, cara. Também acho que foi pênalti. Vamos, Ter Stegen. Vamos, Ter Stegen. Vamos, Ter Stegen. Boa, Ter Stegen. Seu mito. Seu monstro. Agora é a vez do Barcelona. Agora é a vez do Barcelona. Vamos, Jordi Alba. Tem o Griezmann. Passa, Griezmann. Passa, Griezmann. Passa, Griezmann. Passa, Griezmann. Ah, mano. Ah, mano. Minha nossa. A minha única chance no primeiro tempo inteiro. Fiquei esperando o Griezmann passar e ele não passa. E eu estou me adaptando, né, velho? Vamos lá, mano. Rapaziada, eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou estrear o Frank de Jong aqui no lugar do Rakitic. Que está um pouco mais cansado. Vamos colocar ele ali. O Griezmann, cara, nem mexeu na bola ainda. Nem apareceu no jogo. Mas o Coutinho está com a setinha para cima, mano. Mas eu não vou tirar. Eu não vou tirar, não. Não vou tirar ele. Eu vou deixar o Griezmann lá por enquanto. E vamos lá. Vamos dar uma chance. Porque vai que... Apesar que na pré-temporada ele saiu no segundo tempo, né? Eu vou dar essa chance para ele deixar mais um pouco. Olha o Arthur. Boa bola. De Jong. Vamos, De Jong. Isso. Boa, boa, boa. Chegou no Messi. Vamos, Messi. Ai, mano. Ai, mano. Aperta lá. Vamos apertar, vamos apertar. Vamos subir essa marcação e vamos apertar. Bola no De Jong. Vamos, Frank De Jong. E a batida saiu prensada. Saiu prensada. Saiu prensada. É escanteio aqui, rapaziada. É escanteio. Vamos lá. Quem está na cobrança é o próprio De Jong. Vamos lá. Vai mandar a bola na área. Se liga. O Suárez ia puxando ali um roleio, uma bike. Olha a bola. Ai, meu Deus. Ter Stegen. Boa. Ter Stegen pegou. Ai. Rapaziada, tirei o Griezmann e coloquei o Felipe Coutinho, tá? Vamos lá, mano. Vamos lá. Cara, no Estrela, eu empatar com o Liverpool não é o maior resultado, né? Mas é claro que eu queria vencer, né? Mas lembrando que está no mais difícil, né, mano? Lembrando que está no mais difícil. E para mim é embaçado. Vamos. Vai, 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 vai. Passa. Nossa, que passe horrível, velho. Que passe horrível. Final de jogo, rapaziada. 0x0 para o Varsley e Liverpool aqui na pré-temporada. Lembrando mais uma vez que eu estou jogando no mais difícil, que não é a minha praia, né, mano? Não é a minha praia aqui no peso. Eu estou tentando, estou tentando. 0x0. O Barcelona não jogou bem. Só deu o Liverpool. Eu só me defendi, mas eu quero me adaptar aqui e quero jogar no Estrela. Será que eu vou conseguir? Não sei. Não sei se eu vou conseguir. Espero que sim. Se liga. Se liga. 61% de pós-de-bola para o Liverpool. 39% de pós-de-bola para o Barcelona. Eu cheguei apenas uma vez, os caras chegaram 6 e o Ter Stegen salvou essas 6 vezes. Tanto que salvou que foi o jogador da partida Ter Stegen. Olha lá, M Ter Stegen. Você sabe o que é? É Mito Ter Stegen. Ele salvou 7,5 para ele. E o Benfica perdeu aí para o Lyon por 2x0 e nós empatamos aí 0x0 aqui na primeira rodada. Com isso, é claro que o Lyon assume ali a liderança do grupo com 3 pontos. Barcelona e Liverpool ali com 1 pontinho cada. Daí o Benfica não está dando para ele por enquanto. Bora para a próxima partida então, rapaziada. É contra o Lyon, mano. Contra o Lyon a gente vai jogar com um uniforme diferente agora, mano. Vou jogar com um uniforme amarelo e eles vão com o uniforme principal, beleza? Eu vou com o meu uniforme número 2. Vamos dar uma olhada como é que estão os nossos jogadores. Setinha para cima para todo mundo, menos para o Ter Stegen então que vai sair. E vai entrar o Neto, cara. O Messi, ele não está como capitão, cara. Eu preciso ajeitar isso aqui, velho. Eu vou ajeitar e já volto, beleza? Agora sim, Messi de capita. Agora está tudo certo, Neto. Vai estrear aqui também. Então, deixa eu dar uma olhada aqui em mais. Crisman, Messi, o resto vai ficar. Aqui Tite também. Frank De Jong no banco. Um Tite Rafinha. Nelson Semedo. Cara, eu vou trocar só o Sérgio e Roberto aqui que não está legal. E vou colocar o Semedo. Nelson Semedo no lugar dele ali, beleza? Então, bora lá para o jogo, rapaziada. Será que agora vai? Porque aqui no PES você está ligado. Eu nunca dou sorte contra o Lyon. Pode pegar o retrospecto do canal. Eu sempre levo uma pancada do Lyon. Espero que hoje seja diferente, né? Bora lá então para o primeiro tempo, rapaziada. Rola a bola. A bola é do Lyon. Olha o Jordi Alba, rapaziada. Olha o Jordi Alba trazendo o time. Vamos, Jordi Alba. Vamos, Jordi Alba. Isso. Isso. Boa. A Barcelona toca bem a bola. O Griezmann recebeu. Mandou. Jordi Alba tentou. Tem o Griezmann aberto atrás. Bola nele. Olha o cruzamento. Olha o Messi. Meu Deus do céu, Lyonel Messi. ET. Meu primeiro gol aqui no Barcelona. O ET faz isso, cara. Meu primeiro gol aqui no Barcelona. E o ET faz isso. Rapaziada, Lyonel Messi. Que que é isso, mano? Que que é isso, meu irmão? Vamos dar uma olhada no replay aqui, rapaziada. Se liga aí, ó. Jogada foi boa. Chegou no Jordi Alba. Ele tocou para trás ali de calcanhar para o Griezmann, que meteu a bola. Nossa, rapaz. Lyonel Messi. Lyonel Messi. Eu quero ver de novo. Eu quero ver mais uma vez esse gol, cara. Olha aí, ó. Cruzamento na medida. E o Messi... Cê é maluco, meu irmão? Cê é maluco? ET. ET. Abre o placar. 1x0. Barça. Escanteio para o Lyon. Rapaziada. Vai vir bola na área do Barça. Pelo amor de Deus. Isso. O Rakitic tirou de lá. Ai, mano. Olha aí a jogada. Olha aí a jogada. Minha nossa. Minha nossa. Começou aquela pressão danada. Aquela pressão danada. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Eu mosco muito na marcação aqui do Pérez, cara. Eu mosco demais, cara. Demais. Cara, o Fekir, o gráfico dele está certinho, né? Rapaz do céu. Que moscada monstra, velho. Que moscada monstra. Se liga aí. O gol do Lyon. Gol de empate. Saiu. Saiu aí a tabelinha. 1x2. Olha o Traoré. Cruzamento por baixo. O Fekir deu um passe de letra, mano. De letra o Fekir deu essa assistência. Monstro demais o Fekir, cara. A bola caiu no ET. O Soares devolveu. Vamos, Messi. Vamos, Messi. Vamos, Messi. Isso. Cortou, Messi. Bateu. Ai, a bola vai sobrar do Griezmann. Ah, que caralho. Vamos ver. Que barro, mano. Que barro do Griezmann, mano. Olha aí o Griezmann. Faz a dancinha. Que barro. E tá o Barcelona na peça. Na frente, mano. Que maravilha, hein. Que maravilha. Olha lá, cara. Olha lá. O Messi cortou. Fez a jogada. Tentou a batida no canto. A bola sobrou na defesa. Que cagada, mano. 2x1. Barcelona. Olha o Lyon. Boa, boa, boa. Boa combate. Bom combate. Vamos cercar. Isso. Cerca. Vamos tomar cuidado, rapaz. Vamos tomar cuidado. Isso. Boa, mano. Boa, mano. Boa, mano. Não vamos deixar eles infiltrar, não. Ai, caramba. Aí eu passei reto. Aí eu passei reto. Boa, Piquet. Sua. Isso. Boa bola. Boa bola. Opa. Olha só que carrinho, mano. Que roubada de bola. E vem Lyon. E vem Lyon, rapaz. E vem Lyon. Ah, não. Por baixo de novo, não. Isso. Tira. Tira, pelo amor de Deus. Não, mano. Vamos tirar direito, Barcelona. Vamos tirar direito essa bola. Não vamos moscar, não. Não vamos moscar, não. Ai, Ter Stegen. Obrigado. Ih, molecada. Olha a bola enfiada. Lançamento pro Traoré. Se liga. Ai, mano. Pensei que ele ia cortar e não cortou. Isso. Boa, Piquet. Boa, Piquet. Boa. Ah, mano. O Griezmann deu uma moscada monstro ali. Ah, não, 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 não. Ter Stegen salva. Ah, Memphis Depay quase faz o gol de empate, hein, mano. Quase faz o gol de empate. Agora temos aí um escanteio, que é jogada perigosa, sempre. Jogada aérea é perigosa. Contra o Marshall é perigosa. Sempre perigosa. Ai, cara, eu tirei com os olhos. Tirei com os olhos. Final de jogo, rapaziada. Minha primeira vitória aqui com o Barcelona. Eu fiz um golaço maravilhoso com o Messi e dei uma bela... Cagada com o Griezmann. 2x1, Barcelona. Tô muito feliz. Tô muito feliz porque tá no estrela, velho. Tá no estrela, mano. Se liga aí, ó. 50% de pós-bola pra cada time. Cinco finalizações do Barça contra quatro do Lyon, cara. Ih, o Ter Stegen me salvou demais. Jogador da partida foi o Griezmann, cara. 7,5 pra ele. E aí, com esse resultado, o Liverpool meteu uma goleada. Vai a quatro pontos. O Barcelona também venceu. Também fica com quatro pontos. Lyon cai aí pra terceira colocação. E o Benfica tá complicada a situação dele. Também o cara caiu num... Nossa, num grupo embaçado pro Benfica, né? Então vamos lá. Vamos tentar o Neymar de novo aqui. Vamos iniciar aqui. Eu vou oferecer de novo o Couto. Eu vou oferecer o Dembele. Dembele eles não querem, cara. Eles não querem. Então temos aí o Coutinho, o Vidal. Cara, vai ter que ser o Coutinho, mano. O que mais agrega valor ali é o Felipe Coutinho dos jogadores que eles querem. Que eu posso ceder. Tem o Rakitic também, cara. Vamos tentar o Rakitic? Será que eu tento o Rakitic? Eu gosto do Rakitic, cara. Vamos tentar. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o que rola. Se rolar no Rakitic também é uma boa, beleza? 32% com 33%. Que vai manter a mesma coisa. Então, beleza. O salário aqui pro Neymar cresceu o zóio. E vou diminuir aqui a taxa de rescisão pro Neymar querer vir. Então, pra pagar 118 mil e eu pagar 33 milhões nele, eu topo fácil. Eu topo fácil. Eu quero ver o PSG topar, né, mano? Vamos lá. Vamos tentar enviar a proposta. Até que a gente não vende nenhum jogador. É o tipo de proposta que a gente tem. Porque temos apenas 72 milhões dos cento e poucos milhões que eles querem. Rapaziada, aqui como o Benfica perdeu as duas partidas, eu vou pular essa partida aqui. Vamos ver se o Barcelona ganha... Ganhamos. Ganhamos de 2 a 0 aí. Pelo menos pra gente tentar aqui o Neymar ainda nesse vídeo, beleza? Vamos ver aqui o que vai rolar. O Barcelona vai a 7 pontos. Lyon fica com 6 e o Liverpool com 4. Bom, beleza. Vencemos aí o campeonato da pré-temporada. Vai vir uma graninha merreca aí. E vamos ver que o interessante eu quero saber aqui é do Neymar. Será que a gente vai conseguir contratar o Neymar ainda nesse vídeo? Por enquanto não, rapaziada. Por enquanto não. Neymar e PSG. Barcelona e PSG. Essa novela, Neymar, Barcelona e PSG, vai longe. Até aqui no game. Bom, rapaziada. Vamos de novo, cara. De novo. Vou mandar a proposta pro PSG. Vou torcer pra alguém... Que alguém apareça aí e comprar algum jogador pra gente levantar a verba. Enquanto isso, eu vou tentando, tá bom? Vamos lá. Mais uma vez. Eita, novelinha boa. Então, se liga aí. No intuito de continuar aqui a busca por Neymar, eu simulei aqui a Supercopa. Primeira partida, vencemos o Sevilha por 2x0, beleza? Então, olha aí, rapaziada. Eu recebi uma oferta do Bayern de Munique aqui pelo Felipe Coutinho. O valor de mercado dele é de 38 e o Bayern está oferecendo 34 milhas. Com esse valor já seria o suficiente pra gente conseguir trazer o Neymar. Mas eu recebi também aqui uma proposta no Malcom. O Chelsea está querendo levar o Malcom pra lá, pra Premier League, por 16 milhões. O valor de mercado dele é 25, cara. Eu acho muito pouco. Eu acho muito pouco. Essa oferta aqui eu não aceitaria. Obviamente, eu teria que renegociar os termos. E eu vou renegociar aqui pra ver. Em torno dos 25, mano. Em torno dos 25. Eles não vão querer. Eles não vão querer porque, mano, não dá, né? Não dá. Tem algum jogador legal aqui que eles poderiam nos ceder. Eles não querem ceder ninguém. Então, eu vou mandar essa proposta. 18% é muito pouco. Eu não vou vender ele por menos de 23, vamos dizer assim. Mas eu vou tentar ali os 25. Quero saber de vocês. Vendo o Felipe Coutinho ou não? Vendo ou não vendo? Negocio mais? O que vocês acham? Quero saber a sua opinião, beleza? Deixa aí nos comentários. Rapaziada, e por incrível que pareça, está aceito. A novela chega ao fim. Barcelona e PSG entram no acordo por Neymar. O Barcelona vai enviar o Rakitic e vai pagar mais 30 milhões e vai trazer o Neymar aqui para a Espanha. Então, eu vou aceitar os termos. O Rakitic vai pra lá jogar na Liga Francesa e o Neymar volta aqui pro Barcelona. Finalmente o fim da novela está aí. Capítulo final aconteceu no episódio de hoje. E vai. E vai. Rakitic foi embora, Neymar chegou. Temos 42 milhas ainda para o orçamento. O que eu faço com isso? Deixa aí nos comentários. Então, olha aí o momento tão esperado pelo mundo todo. Pelo mundo todo. Todo mundo está esperando isso daí, cara. Quem não quer ver isso daí, ó. Neymar de volta no Barcelona. Está sendo apresentado aqui. O Neymito voltou. E agora a novela chegou ao fim. Eu nem acredito. Então, olha aí, ó. Um belo reforço. Com o Neymar no time, o Barcelona espera grandes conquistas. O jogador fez as seguintes considerações. Acho que esse time pode conquistar muita coisa. E eu quero fazer parte disso. E eu também. E você também. Não quer mesmo? Então, já deixa aquele like. Compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal se estiver chegando agora. E fica ligado para o próximo episódio desta Master Liga. Beleza? Espero ver você no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho